Sejam todos bem-vindos ao canal Andrade Games, estamos aqui hoje na cidade de Saragossa na Espanha dando partida aqui na nossa Scania V8, estamos com uma carguinha aqui, destino Múrcia, aqui também na Espanha uma viagem de 600 km vamos dando início aqui saindo do pátio da empresa vamos passar por mais algumas cidades da Espanha espero que vocês curtam mais essa viagem aqui no canal Andrade Games deixa aí nos comentários se vocês estão curtindo a série, o que vocês estão achando dos vídeos já se inscreva, inscreva no sininho, deixa o comentário e bora para a viagem prepare-se para virar a esquerda horário local aqui 9 horas da manhã vamos saindo aqui pela esquerda são 9 horas da manhã, deixa eu ver se consigo ver a temperatura 20 graus deve esquentar mais um pouquinho né está apenas amanhecendo o dia né olha que ponte bacana ali na direita aqui na cidade de Saragossa né a gente saiu aqui desse centro aqui, parece um centro comercial aqui né agora bora seguir viagem para Múrcia vambora aqui tinha que dirigir com óculos escuro né olha ali como que está o sol de frente com a gente ali pegar aqui a próxima saída a mança passa sentido Madrid não sei se a gente vai passar por Madrid novamente tá galera, eu acho que não mas vambora, vamos ver aquela ponte que a gente viu ali atrás a gente vai passar por baixo dela olha que bonita essa arquitetura né bem diferente essa ponte aqui, muito bonita pegar aqui para a esquerda o céu como diz o marcão no estradão céu zulinho zulinho nenhuma nuvem no céu e aí Rayan deve esquentar hein temperatura aí deve bater pelo menos uns 30 graus né vamos ver aí previsão de chegada no cliente às 5 da tarde não tem muito e só uma subestação de energia aqui na direita subestação grande hein não deve ser aquelas energia eólica né ó as hélice girando aí ó deve ser energia eólica energia limpa né que tá na moda agora né o pessoal aí que se questão de poluição e ambiente né estão tudo focado em energia limpa aqui na Europa tem bastante saída ali Cataluña mas acho que a gente segue em frente ah desculpa galera não falei a carga né que a gente tá transportando aí ó a gente tá levando aí 9 toneladas de plásticos usados e a empresa que a gente vai fazer a entrega lá é a prima frio lá na Murcia o valor do frete é que a gente vai receber 15 mil euros uma boa grana hein 15 mil euros aí para rodar 600 km nada mal ainda levando plásticos usados eu acho que a carga nem vale o valor do frete né mas se o cliente pedir uma hora continue a direita e depois pegue a saída e a direita vamos ver se o GPS hoje não trola a gente né quem assistiu o último vídeo aí viu que o GPS ficava pedindo para a gente sair até em acesso de postos de combustíveis né sair da rodovia entrava no posto e voltava para rodovia pô ver o PS aí tava trolando a gente né a Saragossa ainda estamos em Saragossa aparentemente tá o 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 precisão o a agora o o o o o o o o o 자� o o deu uma volta toda na subestação ali e aqui é um parque industrial as empresas aqui na direita galpãozinho aqui na esquerda e a gente segue em frente eu tô precisando abastecer hein galera, tô indo aí com 25% do tanque abaixo o nível, não sei se vocês conseguem enxergar aqui tá bem baixo, mas olha que top essa vila olha as casinhas ali uma igreja ali coloquei aí pro GPS mandar a gente por estradas menores então a gente vai passar por bastantes vilarejos assim da Espanha eu acho mais legal pra gente curtir umas arquiteturas diferentes porque ficar só na rodovia só na outra estrada a gente chega mais rápido no cliente mas não curte a viagem olha aí, uma casinha ali abandonada ali em cima uma igreja ali ó destruída também abandonada isso aí que é top né de a gente descobrir no no Eurotruck Simulator nossas cidadezinhas cara, porque tem gente que roda e roda, roda, roda só roda em alta estrada e não pega os acessos né cara, as rodovias menores olha aí, mais um vilarejozinho aqui pena que no GPS ali não tem o nome né tem aqui ó Calamotcha vilarejo de Calamotcha não tem o GPS mas as vezes aparece umas plaquinhas né olha que cidadezinha bacana vamos fazer aqui a rotunda olha a ruazinha ali sem saída que bacana olha essas casas abandonadas tem muita casa antiga né aqui pelo Eurotruck ó Calamotcha saímos aqui da vila e Calamotcha ali na frente já deve ser um outro vilarejo né na rotatória pegue a primeira saída saia agora olha o Mustangão parado ali na esquerda top hein não é possível que aquela ali seja a mesma subestação acho que não né acho que tenha bastante subestação nessa região por conta do energia eólica mais uma subestação ali não deve ser a mesma que a gente já rodou bastante saia agora vamos embora faltando 492 km temos ainda 22% aí de combustível opa pega aqui a saída uma subestadinha vai passando reto já faltando aí agora 486 km isso exato 486 km vambora precisando abastecer uns dias aí urgente na Scania daqui a pouco vai acender a luzinha aqui no painel a gente está na reserva deixa eu ver se dá pra ver aqui o nível do combustível aqui no painel a gente tem 125 litros autonomia de 390 km só que está faltando quatrocentos e setenta então a gente vai ter que abastecer não tem jeito senão a gente vai ficar aí na pane seca deixa eu ver se aqui tem tem um posto aqui bem no retorno ali que o GPS está pedindo para fazer tem um posto vamos aproveitar e já abastecer um diesel aqui na rotatória pegue a quarta saída nossa esse postinho aqui bem escondido salvou a gente esqueça isso eu encontro uma nova roda quando possível faça um retorno calma aí Matilde a gente vai abastecer aqui um diesel ainda não vai dar pane seca aqui na Scania deixar o freio de mão aqui desligar o motor vamos ver como é que está o litro aqui né 1 euro e 9 centavos está baratíssimo Portugal já falaram aí nas outras lives que eu fiz aqui no Face falaram que já está 2 euros pelos vídeos aí que eu vejo do pessoal aí do Marcão rodando aí os lugares mais baratos na Espanha está 1,70 1,80 não está fácil galera não está fácil deixa eu ver onde é que a gente vai sair aqui acho que dá para sair aqui por trás vamos ver oh louco de onde saiu esse carro tomou uma ralada brava ali da Scania quer arrumar aqui o GPS acho que é por aqui já que a gente sai vamos ver aqui a direita na rodatória pegue a terceira saída vamos ver aqui se vem cá tranquilo vamos embora tanque cheio a Scania aqui já matou a sede bora agora diretão para Múrcia bora próxima parada Múrcia agora a gente pode acelerar não precisa mais economizar nada no sentido Turel Teruel na verdade nunca ouvi falar nessa cidade Teruel a Scania está respondendo bem a aceleração a gente está só com 9 toneladas está leve a gente consegue levar tranquilamente até 20 então está bem leve aqui a Scania galera lembrando se você não deixou o like não esqueça galera já deixa aquele like bacana compartilha aí o vídeo se inscreve ativa o sininho eles ajudam demais o canal eles ajudam demais o YouTube a recomendar aqui nossos vídeos de Aero Truck de American Truck de Forza Horizon eles ajudam demais aí o canal Andrade Games beleza agradeço aí o apoio sejam todos bem-vindos vamos ver qual que é o horário agora meio-dia e 39 olha lá como eu falei 32 graus a temperatura local daqui a pouco já começa a formar aquele tempo de chuva vamos botar as nuvens carregadas lá para trás lá na frente também capaz de a gente pegar chuva ainda nessa viagem nessa viagem a gente saiu lá de Saragoça às nove da manhã sem uma nuvem no céu temperatura era 20 graus já subiu para 32 já tem umas nuvens aí carregada e ainda é meio-dia a previsão de chegada no cliente lá às cinco da tarde é capaz de a gente pegar aquela chuva pesada aí de verão olha lá como o meu tempo lá para trás como está preto meu Deus vamos acelerar galera vamos acelerar para fugir da chuva e aí Vamos lá. Tem muito chão ainda, a gente está na metade da viagem agora, 397 km. Lactogal. Deve ser caminho de fazenda, levando leite, está escrito mimosa ali na porta. Está transportando leite, né? No reboque está escrito mimosa, só pode. O que é isso aqui? Interessante. Que negócio é esse aqui? Agora eu fiquei intrigado, hein? Rapaz, se alguém souber o que é aquilo ali... Deixa eu ver aqui que cidade que a gente está. Está de Teruel. Passamos por Teruel. Cara, que negócio exótico que estava ali. Não entendi, foi nada. Olha a imprudência do rapaz, hein? Jogou para a direita, ele queria fazer a ultrapassagem pela direita. Aí não, né? Dois caminhões aí com a mesma carga, né? Provavelmente estão juntos, né? Da mesma empresa. Não sei se essa carga aqui é de grãos. A gente já está transportando grãos, hein? Vou dar um abraço aí a todos que deixaram o comentário aí no vídeo anterior. Deu aquela moral. Obrigado, hein, galera. Vou começar aí a destacar os comentários. A galera aqui que deixa nos vídeos. E vou começar a colocar nas próximas play, cara. Vou colocar comentários de vocês aqui no vídeo. Aí vai ser top, hein? Acho que a galera vai interagir mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 3 litros por quilômetro. Vamos encontrar uma nova roda. Scania Baby, hein, galera? Rapaz... Passarela ali diferenciada, né? Bacana. Esse rapaz vai deixar a gente entrar aqui. Olha, quase que ele bate ali. O cara freou com tudo ali em cima. O cara dando seta. Vai entrar não, né, amigo? Nota. Não é? Não. 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 Quase, vou acabar olhando o celular aqui no simulador, quase que a gente bate, hein? Fico com alerta aí pra quem tá dirigindo ali olhar o celular, você viu ali, 30 segundos ali, 5 segundos, 30 segundos, 5 segundos que eu baixei aqui pra olhar o celular, quase que a gente causa um acidente aqui. Tá dando 44km aqui pra chegar até a empresa Primafio aqui em Mursi. Devemos estar bem próximo aqui já da cidade de Mursi. Vou pegar uma saída aqui ó, saída Mursi. Nossa, você fica tonta aqui nesse acesso aqui. Aqui pra esquerda. Olha aqui a cidadezinha de Mursi a entrada, hein? Ó, escoqueiro aqui. As placas aqui de publicidade à direita. Lá em cima parece ser uma Ikea. Fica aquele negócio colorido ali. Olha que bacana, galera. Olha aí, deixa eu dar uma olhada nisso. Parece um peixe, né? O que é isso? Bonito, hein? Dá uma bela capa de vídeo aqui, hein? Escultura exótica, hein? Centro comercial aqui. Dando 13km, já deve ser aqui no final. Dessa avenida aqui a empresa, hein? Caramba, só porque eu parei aqui o farol abriu, viu? Esse segurado mais um pouquinho, não sabe nem parar. Vambora. Viu se parece já que a empresa é no GPS? Ainda não. Vai virar aqui a direita aí na frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Um parque industrial aqui em Múrcia? Mantenha-se à direita. Aia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Deixa eu ver o que o GPS tá aprontando aqui. Vire à direita. Não, vou reto. Vai fazer eu entrar no posto aqui e sair ali na frente. Tá me sacaneando o GPS. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mais uma praça aqui exótica, ó. Interessante essa praça. Cheia de escultura aqui as rotatórias aqui em Múrcia, hein? Quem mora aí na Espanha deve identificar fácil, né? Saia agora. Vai ser mais uma placa ali de parque industrial, né? Na verdade ali atrás que a gente entrou era parque comercial, né? Agora a gente tá chegando aqui num parque industrial. Vamos ver. A gente acha aqui a prima frio. Nossa, essa empresa aqui fica bem no acesso aqui. Lugarzinho ruim pra manobrar ali o caminhão, hein? Se for descarregar, descarregar ali. Tá aplicado ali. Prepare-se para virar à esquerda. Já tá bem próximo aí o KM. Deve ser aqui na esquerda já. Vire à esquerda. Aliás. Ó, a entradinha toda florida aqui. Bonito o lugar, hein? Bonito o lugar, hein? O ônibus aí da galera que trabalha aqui no parque industrial. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Mas as ruas aqui é bem apertada Vou prestar atenção aqui Pra manobrar o caminhão Chegamos aqui a prima frio Essa aí Já está a prima frio Ali já é a vaga Que a gente foi estacionar Vamos embora Viagem quase concluída Vamos só aqui Fazer a manobra aqui Bastante espaço ali Mas A vaga é apertada Espaço pra manobrar tem Mas pra estacionar ali A vaga é apertada Pelo que eu vi ali Tem uma mureta ali do outro lado Vou puxar um pouquinho aqui Mais pra frente Vamos ver se agora é ruim Tem que ficar bem rente Gente mas precisa ser tanto né Vamos raspando ali ó No outro reboque Acho que agora é só alinhar né Olha lá atrás Olha a barbeiragem Com esse navio da real A gente já tinha rasgado Toda a lona ali Botou o reboque E aí Iam ficar no prejuízo Olha só Como está a risco Nessa câmera aqui Que está mais fácil Agora Ele está demais Olha só Vou puxar um pouquinho Mais pra frente Tá corto né Mas encaixou O pessoal lá consegue descarregar Dá uma olhada ali Como é que ficou aqui atrás Aqui é o bátio da empresa né Olha igual o pãozão da empresa aqui Ficou meio torto aqui na plataforma né Tá bom ó O pessoal daqui a pouco aí Já vai meter a empilhadeira ali ó E fazer a descarga Top né Gostei aqui dessa doca Difícil achar umas doca abertas Assim já né Soltar aqui o reboque E quem ficou até o final Agradeço de coração Já deixa aquele like Comenta aí Quem ficou até o final Eu vou deixar aí Um comentário Uma resposta pra vocês E aquele abraço Até a próxima Tchau